Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Dofus Championship 4, a grande final, o último jogo, o último decisivo confronto entre Solary e Espo. E finalmente tudo mudou por aqui, velho. A Solary vem com o Kuki, velho, e esse Kuki brilha de Oza, hein, mano? Oza, Stimmer e Zran enfrentando mais uma vez o Roblox do Garu. Dessa vez o Espo pegou o Ekaflip e também o Uper Mago, um draft um pouco diferente dos 4 primeiros, que foram bem parecidos, mano. Vamos aí pro jogo e é isso. Se você é novo por aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixe seu comentário. São mais de 2 milhões de camas de gelo nas apostas, mano. E vamos pras equipes. A Espo tá jogando de azul, o Slidax tá de Ekaflip, o Garu de Roblox e o Sean de Uper Mago. Do outro lado, o Kuki tá de Oza, o Hagast, o Tadizran e o Ard Portal tá de Stimmer. O mapa para o quinto combate também muda, tá, galera? Essa daqui é a Arena de número 29. E o jogo começou. Ok. O Kuki já colocou o Dragão Vermelho, colocou também o Golbao Melânico. E é isso. Vale dizer que a Soler, nessa temporada, não perdeu nenhuma vez com o Kuki jogando de Oza, mano. Mas vale dizer também que nessa final, o Kuki tava bem nervoso nos jogos que ele jogou de FECA e teve um que deu uma entregadinha ali. E valeu talvez a vitória da Soler, mano. Vamos ver se o Kuki já tá recuperado, né, velho? Olha, ele foi removendo ali tanto o Slidax quanto o Sean. E aí o Sean olha o que já fez, mano. Está do ar, famosa polaridade, já pulou de local aqui. Vai no Oza, aparentemente, hein? Puxou, buffou o Eba, não vai batendo. Lembrando que tá de Dic o Oza, tá? Curioso, mano. O Permago de chance bateu tudo no Batiscafo lá. E, mano, aí vai complicar muito se o Slidax não matar esse Batiscafo. Porque o Ard pode botar ele no level 2, né, velho? Não sei se vai ser o caso. Também se evoluir o Batiscafo não vai conseguir evoluir a Perfuradora. Mas já botou a Bruma um ragácio, mano. Não quis nem saber de história, não, velho. Lembrando que o Ard está aqui. A torre de escudo tá aqui. E olha o que faz o ragácio malandro. Já meteu uma arma de cura lá. Curou a torre. E deu 10% de erosão no Sean. O Slidax veio decidido, hein, mano. Nossa Senhora. O turno dele mal começou. Ele já veio correndo tudo que tinha direito. Botou a roleta. A roleta deu PM pra ele. Era tudo que ele queria, hein, velho. Aí era tudo que ele queria. Rufou a roda da Fortuna no Sean. Mano, tá de empurrão, velho. Eita pregas. O Eka Flip tá de terra e empurrão, mano. Ok, vamos lá. Tá com medo desses eros de int muito sustento? Deserosão de int toda vida, velho. Ó, lá vai o Ard, evoluiu a perfuradora. Erosão e muito dano no Slidax, velho. Ele bateu muito no Slidax, pô. E ele deu arpéu, mano. E ele deu arpéu, velho. Deu arpelzinho pra combinar com o Tofu do Oz ali, hein, velho. O Tofu de... O Tofu dourado vem aí, não tem jeito. Vai bater muito no Eka, o Kuki. O Kuki vai brilhar, mano? Mano, eu não sou alguém muito supersticioso, mas eu sou um pouco. O Kuki foi um dos principais responsáveis pela Solerity e chegou até a final. O seu Oza. E aí o jogo que vale o título, tá lá ele de Oza mais uma vez, mano. Será que o Kuki vai decidir isso daqui, mano? Invocou o Tofu melânico. Deu-lhe a picada motivante. E é isso. Terminou chicoteando o Dragão Vermelho. Bom os danos do Tofu melânico, hein. Os Lidax já vai sendo muito focado aqui, mano. 1.900 vidas pra ele, cara. 3.400 vidas máxima. Eu acho que a casa da Espo vai cair, hein. O Ard for vida. O Kuki tá ok. Também não tá ruim, não. E o Hagas também tá com muita vida. Chega o show. Empurrou o Eka pra longe. Finalizou o Tofu melânico ali do Oza. Foi pra cima do Ard. Bateu, puxou pra travar na parede. Bateu mais um pouco. Passou o Dofu Zébano. E bateu mais um pouco. E passou a Croca também, hein. Ele tirou fuga do Ard também. O Ard tá bem travado, mas pô... Ele sai daí, tá ligado? Com facilidade até. Bota o pescador, se puxa, não sei o quê. E... Sem contar que o Zran até pode... Nossa, mãe do céu. Aqui já foi, hein. 600 de vida do Slidux. O Hagas tem 5 PA ainda. Duas Perfidia arrebentando. Armadilha de deriva. A dublezão ativou. Já jogou o Slidux pro lado. E aí já foi pro cacete o jogo, velho. Dois turnos, mano. Pô, tem noção de... É muito maluco, velho. Final do turno 2 já tá morto o Slidux, pô. Mas calma, ele já vai dar contra-golpe. Vai ganhar também a escuta a Pritec. Ainda tem jogo, mas assim... Situação pra Espo já foi pra casa do Chapéu, já. Inclusive, já teve que usar sorte. Bateu muito no Ard. 2.300 de vida no Ard Portal só, velho. Calma aí, velho. Tem jogo, hein. Acabou, velho. Ainda não. Só que aí o Ard também não é devagar. Ele é ligeirinho. Já bufa uma blindagem. Libera ali todo mundo. E tudo é mundo. Ele pode se puxar no dublê do Isran. Liberé tudo é mundo. Não, botou um pescador lá pra travar o Uper Mago. Se puxou no dublê, se puxou no Isran. Se escondeu. E ok. Vez do Garu. 15 PAs e sei lá quantos PAs pra ele. Tá tentando encontrar alguém na bruma aqui, hein, velho. Ih, aí errou o Sharpnel. Acertou o Kuki agora. Bota a bomba, estoura. Tirou dois PAs do Kuki. Tirou mais um, são três. Erosão. Encobrimento e beleza. 3.850, a vida máxima do Kuki. Ele tem 44% de resistência à água. É muita coisa. Coisa muito boa pra Soler por hora, hein. Coisa muito boa pra Soler por hora, hein, mano. 4 PAs pro Kuki. Botou ali o Papatudo Castanho. Saiu do... Da bruma. E ok. Colocou o Uper Mago no estado de gravidade, o Gobb Castanho. Vai dando-lhe amor de escada. Tirou Fuga, tirou o ponto de movimento. E quem joga agora é o Gobb Melânico. Que não tem muito o que fazer também esse Gobb, né. Só passou. Dragãozinho também vai curar ali o amigo. E é isso. Mano. Olha o Eka. 400 de vida. Mas a Espo também meteu o louco, né, mano. Pô, uns bagulhos que não dá pra entender muito bem, mano. Essa comp. Olha essa comp. Ninguém cura aí, pô. Que doideira, velho. Mas os caras estão cercando o Kuki aqui, velho. 2.000 que a gente vai dar pra ele. Quem joga agora é o Rogácia. Vamos ver o que vai sair daqui. Lá vai ele. Armadilha repulsiva. Colocou uma cenoura. Vai puxar o Oza. Ih, trocou lá no dublê. Aqui já era. Puxou o Oza lá no dublê com o menosprezo. Aí o Eka Flip não vai conseguir fazer nada contra o Oza agora. Tá morto. O Zedex é louco, pô. Ele é louco se ele vai no Oza. Ele é maluco. Meu Deus, ele é maluco. Esse cara é doidão, mané. O Zedex morreu. O Kuki também tá morrendo. O Arj tomou um daninho ali também, viu? Mas, pô, o Garu não vai matar, velho. O Garu não vai matar. Ó, o Arj, mano. Ele mata o Zedex e bota qualquer coisa aí pra defender o Oza, mano. Fez certo? Ele tá morto? Sei lá, viu, mano? Ó lá, ó. Jogou longe, torre evolui e toma. Acabou. Solary. É campeã. Sofreu muito, né, velho? Fez algumas escolhas não muito legais. Mas aqui acabou. Aqui acabou, hein? Lá na Tunísia, o Arj Portal já tá comemorando. Não tem jeito. Lá na Tunísia, o Arj Portal já tá comemorando, doidão. De Oza, né, velho? O Kuk não perdeu um jogo de Oza, mano. Nenhum. Que virada. É, meus amigos. Mais um Reverse Sweep, né? A gente já viu a Frondev's fazendo isso. E agora estamos vendo a Solary fazendo a mesma coisa. O Zidux deve estar muito contente. Muito. Lembrando que o Zidux ficou provocando o Natsudoku ao longo da final, né, velho? Ficou ali dando uma pegada, falando tudo. No último draft aqui, ele não falou uma palavra sequer, ó. Não teve nem conversinha de ninguém, ó. Falou nada. Aí ele ficou quieto. Já sabia que a casa dele tinha caído já o Zidux, mano. Já sabia que tinha ido pro chapéu, né? Mas calma, talvez ainda tenha game, ó. O Oza tá tecado. Né, velho? O Stima já tomou uma erosãozinha. Mas tem muito escudo, né? Modo global ainda, reduzindo dano. Complica. A Solary deu vantagem de duas vitórias e nem assim. Até parece, né, velho? Aí também não dá pra desmerecer o que a Espo fez, mano. Porque deu duas surras ali. Tranquila na... Bom, o segundo jogo ainda foi jogão pra caramba. Mas... Primeiro foi fácil também pra Espo. Jogaram bem, mas quando você fica apostando todas as fichas na mesma... Na mesma carta e na mesma coisa, é complicado, né, velho? Então, que lado é no Morge? Nada disso. Foi uma boa final, mano. Foi pegado, velho. É, meus amigos. O Reverse Sweep. Pra quem não sabe, é quando um time tá tomando uma total desvantagem e... Plimba, né? Dá o Bresk. Faltava um jogo pra Espo ser campeã. E aí... A Solary ganhou tudo. Lá vai o Ard. Reinvocou a perfuradora. Se puxou. Nova blindagem no Osa. Deu também o Dick. E aí já era. Parece que tá vazando a festa da Solary. Não, ainda não. Aguenta. Nossos repórteres em campo estão chegando lá pra entrevistar a Solary no final do jogo. Olha aí, ó. Ouvi dizer, velho. Parece que uma entrevista não vai rolar, mas eles gravaram uma mensagem. Acabou? Acho que acabou, velho. Os caras viraram? Viraram, pô. Doideira? Doideira. Vale o like? Vale. Vale o sub? Vale. Quem quiser escorregar seu sub, aí eu agradeço, hein, mano. Salve, Ryan. Solta o like aí no YouTube. Lamentável sobre todos os aspectos. Pô, mano, eu não acho não, velho. A Solary era a favorita e tomou um 2x0 da outra equipe, mano. Pô, achei que eles foram bem demais, mano. Sim, falei disso já, Enopas. A Solary vai ganhar agora, né? Vai ser o único time que vai ter as três ligas no mesmo ano de maneira seguida. Começando pela bronze, né? Ganharam a bronze, ganharam a prata e agora vão ganhar a ouro. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Que time faz isso, cara? Os caras são muito diferentes, pô. E o que o Sean já bateu no Dick também não tá escrito, hein? Puta merda. Matou o Batcafo, né? 1.550 de vida no Kuki. Quem joga agora é o Ragascio. O próximo a jogar é o Ard. Empatou 2x2? Empatou e tá rolando a virada, Riori. Empatou e virou, mano. Não só empatou, como vai virando, né? Ainda deu uma curada na testa do Kuki ali. Já ficou full vida, velho. O Ard tá com 2.300 de vida. O Kuki tem 2.200. E é isso. Já era. O time azul não ganha nem se tomar DC no vermelho. Será, velho? Eu acho que já era também, mas... O Ard deixa a pescadora ainda. Se diverte. Olha o Chofinho aí, ó. Bora, bora, Chofinho. O ano do brabo, velho. Não são 12 dias nem 12 semanas, né, velho? São 12 meses diferentes, velho. Muito mais do que 12 momentos juntos aqui, mano. Muito obrigado pelo carinho, viu, velho? Um ano de Prime, velho. Um ano de Sub. Obrigado, velho. Muito obrigado. Boa sorte esse mês, Chofinho. E tamo junto. E aí, mano? Ai, minhas camas de gelo, né, Chlag? Eu já disse no último jogo, mas eu repito aqui. EZ Game, EZ Life. É, meus amigos. Doideira, velho. O Kuki já picou e motivou o... O Gob Melânico. Ah, Solerio tá brincando com comida agora. Não, aí também não. Tá tão jogando, né, velho? Tem de jogar, pô. Existe um mundo que o Super Mago matou Oza? Pô, bem difícil, velho. O Oza tá no modo tanque. 240 de escudo. 2 mil de vida. 44% de resistência à água. Não vai morrer nunca, pô. Não vai morrer nunca, velho. Deixou o Kuki pegar o Oza. Se danou, velho. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. O que foi que os caras baniram, mano? Deixa eu ver aqui. Eles baniram o FECA, né? Ok. Ah, Solerio tava pegando o FECA em todos os jogos, né, mano? Aí os caras falaram, ah, vamos tirar o FECA aí, ó. Solerio jogou com o FECA quatro vezes. Vezo Ragácio. Vida do Roblari de 2.600. Vida do Super Mago, 4.500. O Arche tá com isso a 100% de vida só. Demorou demais pro Super Mago entrar no modo de cura? O Super Mago não cura, pô. Tá maluco? Ele só cura com um tratamento único, mano. O Super Mago tá de chance, cara. Cura quase um K por turno. Não é bem assim, velho. O cara tem que ter muita runa, pô. Pra curar tudo isso. Chega o Arid. Vai dando uma emboscada no Garu. E bateu o Patonho no chão. Acabou de curar 900. É, porque ele tinha muita runa, mas não significa que ele tem runa pra caramba todo turno, pô. Funciona assim não, mano. O cara vai dando Kabum, bufou o PA. Armadilha Magnética. Vai tentar achar alguém, não sei. Tentou os três. Acabou acertando mais um ragaz do que qualquer outro e ok. O Eka jogou o cadáver no inimigo, achando que ia dar um team kill. Em vez de curar e fugir, eu fiquei sem entender nada. Não dava, mano. O cara tava de storage negativa com 400 de vida, pô. Ele não tinha escudo. Não tinha como se curar o Eka, velho. Ele tentou causar o máximo de dano possível, mas ali já era tarde demais, tá ligado? Naquele turno do Eka lá já tava perdido, mano. Antes dele jogar ou depois, se ele tivesse ido pra cima ou não, ele ia morrer. Morrer assim, mano. Tem como. O time dos caras tem muita locomoção também, velho. O time dos caras tem steamer, oza e zran, pô. Qualquer um matava o Eka. O chão troca de lugar ali com o seu amigo Garu. Puxa o Kuki batendo. Bateu bastante, ainda passou a Kroka no Ard. Mas agora o Zran vai finalizar aqui o Roblarg e se bobear, viu? Ah não, o 6 PA só não mata, não. Bien joué. Vamos sorrir. Né, velho? Bem jogado. Boa noite, já mandou o Garu. E tá lá, velho. É campeã. Escuta aqui, ó. Vazou aqui, ó. A Soler aqui se comunicando, ó. Escuta os fogos, ó. Ih, mano. É festa na Soler, velho. É festa na Soler, rapaz. É festa, é festa, mano. Não tem jeito. Não tem jeito, meu patrão. Vazou o Ard falando. Aí, vocês quiserem entregar, mas não conseguiram nem assim. Né, velho? Os caras quiseram dar uma sofrida, mas deu bom, no final das contas, pra Soleri. Soleri 3, Expo 2. Mano. Os feitos dessa Soleri tida como Dream Team, né, velho? São inexplicáveis, mano. Os caras ganharam as três ligas de KTA em sequência, velho. Campeões da Bronze, da Prata e da Ouro, no mesmo ano, com a mesma equipe. Bateram em todo mundo, mano. Tiveram pouquíssimas derrotas aí ao longo do ano. O começo foi difícil, a Bronze. Eles perderam até que bastante lá na Bronze, né? Pra concretizar essa jornada toda hoje, sendo campeões da Liga de Ouro, mano. Uma bela jornada. Mereciam a vitória. Eu achei que ia dar Soleri de toda forma também, no geral. Eu tava achando que seria dar Soleri. Mas eu diria que a Expo surpreendeu bastante. Fez um 2x0, mano. E aí, por 2x0, faltar uma vitória pra você ali. Os caras, eu acho que investiram muito nas mesmas compras a final inteira. Nunca vi isso acontecendo, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma final com as compras tão parecidas, ó. Primeiro jogo, Feca e Roblarge. Feca e Steamer, Roblarge e Scheller. Segundo jogo, Feca e Roblarge. Terceiro jogo, Feca e Roblarge. Tá ligado? Mudava o Eca de um lado, o Eca e o negócio. Mas, ó lá. Feca e Roblarge. Em todos os jogos, o Roblarge esteve presente pelo lado da Expo. E só não tava de Feca aqui a Soleri agora, porque dessa vez a Expo resolveu banir primeiro o Feca. Pode ver que nos outros banimentos, o primeiro banido era sempre o Oza, ó. Eles estavam sempre tirando o Oza do Kuk. Né? A primeira vez que eles deixaram o Oza, o Oza foi pro jogo e também conseguiu a vitória. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Excelente final. Os dois primeiros jogos foram mais equilibrados, eu diria, né? O segundo jogo foi muito legal, o mais legal de todos pra mim. O mais legal dos jogos da série foi esse daqui. O terceiro e o quarto foram muito fáceis pra Soleri. A Expo não teve nem chance. Esse quarto aqui foi ridículo. Botar dois bonecos de retirada contra tudo isso aqui não dá. Ninguém segura. E no quinto, é... Bom, foi jogo também, foi jogado. A Erosão fez bastante diferença, foi aplicada logo de cara. O Eka, o time da Expo também não tinha cura, né, mano? É umas coisas que, sei lá, também. Acho que as escolhas no limite do nervosismo, elas acabam sendo duras. Mas, enfim, espero que você tenha gostado de assistir. O KTA ainda não se terminou, tá? Não se encerrou porque ainda falta a gente acompanhar a grande final da Liga de Prata, que vai acontecer entre Esternam e Frondehébis. Então, a minha, a sua e a nossa Frondehébis ainda entra a campo pra buscar o sonhado título de campeão da Liga de Prata do KTA. Agora sim, obrigado por terem assistido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou... Fui!